Música Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje vamos falar sobre um tema que é super importante para vocês não perderem o passeio de vocês. E para isso, estou aqui num lugar que já é simbólico, vocês já conhecem, é o Estúdio Pier Boat com meu amigo Guilherme. Música Música Guilherme, olha, eu vejo muitas pessoas, principalmente agora nessa época do verão, que o pessoal sai com os barcos e de repente acaba tendo o passeio frustrado e normalmente é por um item simples. Sim. Algumas pessoas talvez nem saibam o que é esse item, mas hoje eu queria falar um pouquinho a respeito do rotor. Guilherme, o que é o rotor? Bom, vamos primeiro falar um pouco do sistema de refrigeração de um motor, né? Tá bom, bacana. E aí a gente chega no rotor. Nos carros a gente tem a bomba de circulação, que faz com que o líquido de arrefecimento circule por dentro do motor. E o que refrigera esse líquido de arrefecimento no carro é um radiador com uma ventoinha. No barco, como a gente tem o motor num espaço enclausurado, a gente não tem como colocar um radiador. Então a gente usa a própria água salgada para circular dentro do sistema de refrigeração e refrigerar o líquido de arrefecimento. Então nessa bomba de água salgada a gente tem o rotor, que é responsável por fazer a sucção da água do mar e fazer com que a água do mar circule dentro do radiador onde está o líquido de arrefecimento. Para que a bomba de circulação circule com o líquido de arrefecimento dentro do motor. Tá, mas aqui nesse caso nós temos aqui dois rotores, é isso? Porque eu tenho duas bombas, é isso? São duas bombas, mas somente uma tem um rotor que a gente chama de império, que é o rotor de borracha. Tá. Tá, essa é a bomba que você precisa de repente fazer uma manutenção aí durante o passeio em caso de um pequeno incidente de quebra de rotor. Tá, muito bacana. E Guilherme, esse caso aqui que a gente trouxe, que é simbólico no estúdio, é um motor destinado para veleiro. Isso. Rotor existe em barco com motor gasolina, motor diesel e motor de veleiro? Todos vão ter rotor? Todos os motores marítimos possuem uma bomba de circulação de água salgada, tá? Então seja ele um motor de polpa, seja um motor diesel de veleiro, seja um motor diesel de grande ou um motor V8, gasolina, enfim. O princípio é sempre o mesmo. Então o rotor está ali para todos os motores, é muito importante que isso seja observado. Por que é que eu perderia o passeio por conta do rotor? Qual que é a importância do rotor perante a uma bomba de água? A importância do rotor é refrigerar o motor. Então se houver a quebra de um rotor, de repente por um entupimento da entrada de água do motor ou pegou um saco plástico, alguma coisa que impeça o rotor de puxar a água, ele vai queimar. O rotor ele queima, quebra e aí você fica sem circulação de água salgada para refrigerar o líquido de arrefecimento e consequentemente o motor vai aquecer. E aí vai apitar o alarme e você vai precisar parar. Muito bacana. Até para mostrar para o pessoal, você trouxe algum rotor que serviria aqui? Trouxe, trouxe. Esse rotor aqui é um rotor que ele já foi substituído, né? É um rotor que está ressecado, então ele está com as palhetas duras, ele está apresentando ressecamento e provavelmente se fosse usado por mais tempo ele viria a quebrar. Tá. E quando ele entra aqui no barco até esse formato é porque ele entra pressionado, né? Sim, ele entra pressionado. Dentro da bomba a gente tem uma pecinha metálica que é chamada de compressor. Ela serve justamente para dar essa compressão para que a bomba tenha força para empurrar a água. E Guilherme, você preparou isso tudo para a gente hoje? A gente vai mostrar todo esse processo na íntegra? Com certeza. Pô, que bacana. Bom, pessoal, então assim, antes da gente dar sequência, eu vou pedir para vocês para que não se esqueçam de curtirem esse conteúdo, se inscreverem em nosso canal, se ainda não fizeram, compartilharem e também comentem se acham assuntos como esse relevante, se tem alguma outra sugestão, que isso ajuda muito para a gente ao longo do processo. Os rotores, eles são todos iguais? Os rotores de embarcação com motor, com um rotor de bomba d'água salgada, são todos iguais. É sempre um rotor de borracha. O que pode mudar é o tipo de eixo, que pode ser estriado, pode ser um eixo com chaveta, mas cada motor possui o seu rotor específico. Então é sempre importante, se você quiser deixar esse item sobressalente a bordo, você pegar a especificação do seu motor e passar no local onde você vai comprar, no sempre autorizado, eles já conseguem puxar o modelo do rotor e te fornecer. Tá, e existe algum sensor? Porque hoje os motores estão muito modernos, né? Então assim, quebrou o rotor, eu não estou captando água, existe algum sensor para isso ou só o de aquecimento? O sensor de temperatura é que vai te indicar se esse rotor está quebrado. Tá, que é só realmente o de aquecimento. É de aquecimento, exatamente. Tá, e quem pode fazer a troca desse rotor? É sempre recomendado que as trocas sejam feitas durante as manutenções preventivas, né? Por um centro autorizado, mas o centro autorizado nem sempre está com você, né? No passeio você não vai levar o seu mecânico de confiança. Então é importante que ou você ou o marinheiro saibam fazer essa troca, que é um serviço simples e que pode salvar o final de semana da família, né? Isso é trocado de quantas em quantas horas ou de quanto em quanto tempo? Isso varia de acordo com a periodicidade de manutenções preventivas, tá? Previstas no manual, mas é basicamente uma manutenção sim, uma manutenção não, o rotor é trocado, tá? Com esse intervalo. Então você vai fazer a primeira manutenção preventiva, ele não é trocado, mas na segunda ele é trocado, na terceira não, e na quarta sim, e assim por diante. Por ser um item de borracha, igual um pneu de um carro, ele acaba... O pneu tem validade, né? Sim. É uma coisa que às vezes as pessoas nem se atentam a respeito. Mas o rotor também teria validade? Também. Embarcações, por exemplo, que ficam paradas por muito tempo no seco, com o rotor seco, podem apresentar deformação, tá vendo? Aqui tem uma bomba, um rotor que está deformado. E esse rotor já não vai mais ter a mesma eficiência do que um rotor novo, porque deformou, ficou parado muito tempo naquela posição, a borracha acomodou aqui e não tem mais a mesma eficiência que tinha antes. Isso só vai representar aquecimento, nada a respeito de perda de potência? Não, ele vai aquecer e aí alguns motores mais modernos já tem sensores que vão limitar a potência para evitar que danos maiores sejam causados no motor, entendeu? Mas isso já vai ter um alarme ali no painel. Isso já vai ter o alarme. Antes de tudo, você vai ter um alarme de temperatura que vai indicar que você precisa parar e ver que alguma coisa está errada. Igual no carro, né? Sim. Tem sensor de temperatura, quem nunca teve um carro fervido na vida? Quem nunca passou por isso. O proprietário pode fazer a substituição nessa peça? Pode, com certeza. A gente até recomenda que a pessoa tenha, de repente, um sobressalente a bordo por causa de uma quebra dessa não esperada, você poder trocar e continuar o passeio. Tá, nossa, isso é fantástico, Guilherme, porque assim, é uma coisa que antigamente, lá atrás a gente recomendava, hoje eu não sei se ainda pode recomendar isso, mas, por exemplo, eu fiz a revisão do meu barco. E nessa revisão, de repente, trocou o rotor e o rotor saiu num estado semelhante a esse que você tem. E eu devo guardá-lo? O que é a recomendação? É aquele ditado, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. É sempre recomendado que você tenha um novo guardado, mas se você não tiver esse novo guardado, é melhor que você tenha um usado que possa ter salvado uma situação de risco, né? De repente, você está numa situação de mau tempo e você precisa sair daquela situação, pelo menos você vai ter um usado ali que vai te tirar dessa situação, se esse usado estiver em boas condições. Saímos com o barco, estamos aqui com esse motor, deu problema, conseguimos trocar? Conseguimos, com certeza, podemos até trocar aqui agora. Ah, não quero ver, hein? É rápido? É rápido. Poxa, então você precisa de ajuda? Não, mas se você quiser acompanhar pra prender. Ah, eu quero ver como é que é aqui. Tá, aqui todos os motores são basicamente iguais, né? Dadas as proporções, mas o sistema funciona da mesma forma. Tá. Tá, aqui a gente está com o motor de veleiro e a gente vai aqui acessar a bomba de água salgada aqui pela frente, tá? Então aqui tem seis parafusos que seguram a tampa. Você precisa retirar esses parafusos, a gente pode tirar aqui no caso uma chave 7. Só uma questão, Guilherme, você falou uma chave 7, mas assim, o que você separou são itens que as pessoas têm a bordo ou tem uma ferramenta apropriada para isso? Uma caixa de ferramenta básica te permite trocar um rotor com maior tranquilidade. Poxa, show, muito bacana. Então aqui no caso, no caso eu vou estar usando uma chave catraca, poderia ser uma chave fixa e eu vou estar usando um alicate de bico. Nesse caso aqui, que é uma bomba muito pequenininha, eu vou estar usando esse alicate de bico. Mas geralmente a gente recomenda o alicate de bomba d'água para tirar o rotor lá de dentro, tá? Então a gente começa tirando a tampa aqui, folga os seis parafusos, tá? E eles costumam sair facinho na mão depois. A gente vai fazer a retirada deles. Sempre importante, antes de você fazer essa troca, você fechar o registro de entrada de água na embarcação. Alguns motores eles ficam abaixo do nível da linha d'água e você pode ter uma entrada de água por aqui quando você tirar a tampa. Abrindo aqui a gente vê o rotor, ó. E aqui o compressor, que é aquela pecinha que eu falei que comprime as palhetas para dar o poder de sucção da bomba, tá? Então aqui quando a gente abriu, a gente tem a tampa e nessa tampa tem uma juntinha. Essa juntinha, ela já vem na caixa do rotor novo que a gente tem aqui para trocar, tá? Então você vai... Você trouxe um rotor novinho. Eu trouxe um rotor novo para mostrar para vocês como é que faz a troca. Dentro da caixa vem o rotor, tá? A juntinha. Vem dois modelos de juntinha, né? Nesse caso porque tem bombas com modelos diferentes, mas já vem os dois modelos. E o rotor. E isso aqui que é muito importante usar na troca que é um lubrificante para o rotor. Porque quando você der a partida e a bomba vai estar vazia de água, esse lubrificante serve para que o rotor gire sem estragar logo no começo da vida dele, né? Então é muito importante aplicar nas palhetas antes de colocar aqui, tá? Então a gente abriu a tampa e vai fazer o puxamento do rotor para fora, tá? É sempre importante fazer isso usando um alicate e não uma chave de fenda aqui nas bordas porque é uma bomba de latão e se você usa a chave de fenda, você pode danificar aqui a borda de vedação da bomba, fazendo com que ela comece a vazar precocemente, tá? Então a gente faz o puxamento do rotor, é meio chatinho de tirar, mas ele sai, tá? Então, ó, tirou o rotor, tá? A gente já vai pegar o rotor novo, aplicar o lubrificante nele, tá? Aqui tudo. Aqui na hora de colocar, você entorta as palhetas na mesma posição que estava o outro e empurra para dentro, tá? Coloca a juntinha nova aqui na bomba, pega os parafusinhos, coloca um parafuso para alinhar e para não perder a posição da junta. Guilherme, só aproveitando que você está mexendo exatamente nisso, só uma dúvida. Eu já... essa parede da bomba, com o tempo, ela vai desgastando, né? Isso. E eu já vi muita gente pegando e girando isso ao contrário. A tampa. A tampa. Isso pode ser feito ou não? Numa situação de emergência, onde a tampa já está muito gasta e você não está conseguindo algum... está vendo que ela é simétrica, né? Você pode inverter ela. Tá, tá. E ela te salva numa situação ali onde você não conseguiria resolver. Tá, tá. Lembrando que então isso daqui tudo você está explicando para a gente numa situação de emergência. Uma situação de emergência, tá? Troca e tudo mais, mas vocês podem ver que é um serviço simples, né? É... pode ser feito aí para tirar de uma situação de marca ruim. Alguma coisa que você esteja no meio do passeio e ficou sem refrigeração no motor. Sim, vai perder o motor, né? Isso. Agora, Guilherme, você... Você citou um item interessante. As palhetas, quando você tem uma situação de aquecimento, ela... é normal a gente ver esses rotores com as palhetas quebradas. Isso. Sempre importante, quando você for fazer a troca, você pode retirar essa mangueira que sai da bomba aqui, dá uma batidinha nela, que muitas vezes os pedaços estão todos parados aqui dentro. Se não estiver aqui dentro, está bem na entrada do radiador. Você tira, puxa, tira os pedaços, bate a mangueira até sair tudo. Mas ele não chega a entrar dentro do radiador? Aqui dentro do radiador tem uma colmeia. E os... as passagens da colmeia são muito pequenas e não permitem que esses pedaços passem, tá? Tá, tá. Mas aí, numa próxima manutenção, se você teve um superaquecimento, uma quebra de rotor, você informa o centro autorizado para que eles façam uma limpeza no radiador também, para tirar possíveis micro-resíduos ali, que podem estar ali dentro. Muito importante, depois que terminou de fazer a troca do rotor, é não esquecer de abrir o registro de água. Ah, sim. Senão você vai queimar o rotor novo. Né? Então, terminou aqui, pode abrir o registro e da partida que o problema vai estar resolvido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Guilherme, olha, pra mim da parte de rotor acho que foi muito bom, agora existem outros itens assim como o rotor que podem de repente salvar o nosso passeio com uma simples substituição? Com certeza, um deles é a correia, a correia que é responsável por circular a água também, você pode ter um problema de aquecimento por uma questão da correia estar estourada e a bomba de circulação não está mandando líquido de arrefecimento circular dentro do motor e também você pode ter um problema de falta de energia por conta do alternador que não está sendo tocada. Então assim, pô, fez a manutenção, aquele item está bom ainda, tem ali uma sobrevida, além de ter o novo, é bom ter mais um ali né, de reserva para você poder trocar. E outro item também que costuma dar problema, principalmente a gente tem aqui no Brasil uma costa muito grande e uma variedade gigantesca de qualidade de combustível, é o filtro de combustível né, então você tendo aí um filtro de combustível sobressalente tanto do motor quanto o filtro primário né, que a gente, o filtro primário Volvo ou Raccord que você pode fazer a substituição também e continuar o passeio tranquilo. E não perder o passeio, legal. Exato, isso que importa. O fabricante, a Volvo Penta, o que ela recomenda é que você tenha essas peças originais zero na caixa sobressalente, essa é a indicação do fabricante. A maioria de quem faz navegações longas, travessias, principalmente veleiro, a gente sempre carrega um kit de sobressalentes a bordo. Correia, filtro de combustível primário, secundário, até óleo mesmo e um líquido de arrefecimento, no caso de um vazamento, você consegue recuperar e pode fazer o passeio. Mas se você, é aquilo que eu falei, melhor ter dois do que não ter um e não ter nenhum né. É, então ter o kitzinho dele ali. Sim, uma caixinha, faz uma caixinha de emergência ali pro motor sabe. E aí quando fizer a manutenção, eu acho que você substituiria com uma mais né. Exatamente. Poxa, muito bacana Guilherme. Poxa, ó, mais uma aula. Obrigado meu amigo. Eu que agradeço. Tá, vamos pra próxima, porque eu particularmente tô adorando esses conteúdos da Volvo e poxa, cada vez quero aprender um pouco mais. Com certeza, conte conosco. E pessoal, lembrando que isso daqui tudo é feito pra que a gente navegue mais né. Então não ficar na mão, como um caso como esse né, do rotor, do filtro e da correia. Porque navegar é saudável, navegar é preciso. Até a próxima pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.